Olá! Eu sou a Cassiana Bassetto, da Colo de Mãe, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um mictório para os meninos. Muito bem! Os meninos têm a opção, desde pequenininhos, de fazer o xixi em pé. Alguns se sentem bem confortáveis, outros não. Outros vão preferir fazer sentado e só depois de algum tempo vão conseguir fazer o xixi em pé. Isso não tem problema nenhum. Para os que fazem em pé, as mamães costumam ou deixar ele fazer em pé no vaso normal mesmo, e aí às vezes a altura não vai dar muito certo, porque a criança ou é um pouquinho mais baixa, ela vai ter que ficar na pontinha de pé e acaba respingando o xixi na borda do vaso. Ou então, a criança é um pouquinho mais alta só, mas mesmo assim, na hora que termina o xixi, bate, respinga na borda e aí fica também um pouco complicado. Por isso, observando como era um mictório, existem mictórios muito bons para vender no mercado, mas você tem a opção de fazer um também. Eu observei como que era e pensei, bem, podemos fazer um mictório do quê? De embalagem de produto de limpeza. E isso nós temos em casa. Pode ser uma embalagem de amaciante, pode ser de sabão líquido ou algum outro produto de limpeza que tenha mais ou menos esse formato. Na minha casa, os que têm esse formato são só o amaciante e o sabão líquido. Esse daqui é uma embalagem de um sabão líquido de 5 litros. É um pouco exagerado, mas eu gosto de comprar embalagens maiores, porque eu consigo preços melhores. Então, na minha casa eu só tinha esse. Ah, eu tenho aquele pequenininho, também serve. Tenho de 2 litros, ótimo. Você pode usar o que você quiser. Então, o que a gente vai precisar? Uma embalagem vazia de sabão líquido, amaciante, algum produto de limpeza que seja mais ou menos nesse formato. Vamos precisar também de tesoura, estilete para dar o começo. Tem gente que tem muita habilidade, então consegue fazer com a tesoura o primeiro cortinho ali para a gente conseguir passar a tesoura. Ótimo. Quem não tem estilete em casa, faca de serrinha, é ótimo também. Aí, vocês vão usar uma caneta para marcar. Essas daqui para quadro ou aquelas de marcar CD permanente, são ótimas. Aqui, em vez de fazer com essa caneta, eu vou fazer com a caneta corretiva, porque no azul a caneta preta não vai aparecer e vocês não vão enxergar. Mas essa daqui é só, só estou fazendo com essa para vocês poderem enxergar melhor. E aí, eu peguei uma lixa de unha mesmo, porque era o que eu tinha em casa, aqui na empresa. Mas, se você tiver aquela lixa de madeira, lixa de pedreiro, você pode usar. Para que serve? Só para fazer o acabamento das bordas, para tirar todas as rebarbas, para a criança não se machucar. Você pode fazer esse trabalho. Aí, a gente vai precisar... Eu estou com uma régua só para passar mais ou menos a medida para vocês, mas a gente vai fazer com dedos. E dedos são muito bons para marcar. Então, como que nós vamos começar esse processo? Está vazio, está limpo, já limpou. Assim, joga a água só para tirar o excesso. Aí, você vai marcar... Olha que emoção. Mais ou menos o formato do mictório. E parece que eu tenho muita habilidade aqui, mas eu risquei antes, gente. Tenho tanta habilidade como vocês. Apesar dos meus anos de desenho e ensinar as pessoas a desenhar. Quanto menos prática e quanto menos a gente exercita, a coordenação motora vai ficando também meio defadada. Está um pouco tortinho, mas na hora de cortar, a gente acerta. E aí, agora vai ficar bom para vocês. Para vocês enxerguarem. Então, esse daqui é o formato do mictório. Observe o quê? A tampa, tchau. A gente não vai usar. Então, ah, eu não tenho a tampinha. Ótimo, não vai precisar da tampa mesmo, mas aqui vai para o lixo, para o reciclador. Aqui, eu preciso que fique uma certa quantidade aqui embaixo. Por quê? A criança vai fazer xixi. Exagerei? Acho que a criança vai fazer muito xixi? Acho. Exagerei um pouco. Podia ser um pouco menor? Podia. Mas, depois eu vou dar uma dica e talvez aqui um pouquinho mais altinho assim seja bom. Eu deixei com seis centímetros. Tem seis centímetros aqui, ó. Mais ou menos quatro dedinhos. Pode deixar com três dedos? Pode. Pode deixar com dois? Acho melhor não. Porque a gente vai espirrar e vai sujar o seu banheiro. E essa, a intenção disso é justamente não sujar o banheiro, né? Então, acho melhor deixar assim mesmo. Então, o que a gente vai fazer agora? Feito isso, a gente vai começar um furo com o meu estilete. Pode ser uma faca de serrinha. Muito cuidado. Pessoas que não têm muitas habilidades manuais. E aí, a gente vai... Porque essa embalagem vai conseguir, ó. A gente pode cortar inteiro com o estilete, que vai evitar muitas rebarbas. Mas também pode ser um pouco arriscado, porque o negócio aqui é duro, gente. Ou a gente pode, ó. Eu já fiz aqui um corte. Então, eu posso aproveitar e entrar com a tesoura, porque agora já foi o corte. Já que eu vou lixar depois mesmo. E aí, vocês vão ver a metade fazendo... Cortou, 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 cortou. Tem pra comprar? Nossa, tem uns lindos no mercado de mictórios. Tem formato de pinguim, tem formato de sapinho, tem formato... E tudo quando é bicho. E eles são proporcionalmente... O preço deles é proporcional à beleza. Então, eles variam de 50 reais os mais baratos, se você encontrar assim um... Com um preço muito bom, até 200 reais. E isso daqui é uma coisa que você vai usar com o tempo... A criança pode se adaptar muito bem e você usar por bastante tempo. Ou pode ser, assim, que você vai fazer e a criança não vai usar. Ops! Tivemos uma pequena queda, acontece. Então, pode ser que você faça e a criança não vai se adaptar. E aí, você perdeu o seu dinheiro. Eu não me peguei muito bem, está escorrendo água aqui, mas tudo bem. Faz parte, também vai acontecer com vocês. Eu fiz isso exatamente pra vocês se sentirem... Pra vocês verem como é a realidade. Aqui eu estou fazendo na hora. Muito bem! E aí, nós temos... De uma embalagem... Duas! E esse daqui é o nosso mictório. Muito bem! Por que que eu pedi... Por que que eu falei da lixa, né? Essa é a minha cara de força, gente. Porque quando a gente corta com a tesoura, a gente cria algumas rebarbas. E aqui, ó... Pode machucar a criança. Então, você vai pegar a sua listinha de unha e vai fazer o acabamento, ó... Assim... Pra tirar toda a rebarba. E a lixa de unha funciona, tá? Então, ah, eu vou ter que ir lá na casa de material de construção. Olha, funciona muito. Pra tirar... Pra comprar uma lixa. Porque eu não tenho uma lixa em casa, não. Você deve ter uma lixa de unha. Quase todo mundo tem uma lixa de unha em casa. E aí, você faz o acabamento... Com a sua lixa de unha. E aí, você garante... Que o seu... Uma vai se machucar. Isso aqui é uma coisa também pra pedir pras fobós habilidosos, pras madrinhas. Pra ver. Olha que coisa mais legal. Aqui ficou uma rebarba. A gente corta. Ficou muito feio, a gente corta. E aí, a gente faz o acabamento. Vamos aí. Vamos aí que nem sempre... Às vezes, a gente se frustra aqui, ó... O negócio. O negócio de lixa. Muito bem. E aí... E aí, como você vai colocar na sua casa? Com a própria lixa, eu já tiro aqui, ó... Do corretivo. E aí, como você fixa no seu banheiro? Tá pronto. Olha só. Uma embalagem que iria pro lixo. Você fez um mictório e acabou de economizar na melhor... Na pior das hipóteses, 50... Não. Na melhor das hipóteses, 50 reais. Pode ser 200. Você escolhe o tubo que você quer pra sua filha. Você pode até ir no mercado e comprar o próximo amaciante pensando já nisso. E aqui, o que a gente faz? Eu preciso fixar. Então, você vai fazer um furinho bem aqui no meio, ó... Aqui no comecinho. Vamos considerar... Três dedos. Três dedos, aproximadamente. Vai variar, né? Tem gente que tem o dedo mais gordinho, entendeu? Quatro centímetros. Quatro centímetros de cima abaixo. E vai fazer um furinho. Esse furinho eu posso fazer como? Posso fazer com estilete? Pode. Posso esquentar um preguinho no fogo? E aí furar? Ótimo. Se você tiver um preguinho à mão, você pode fazer isso. Mas com estilete também a gente faz... Cuidado, tá? Pras crianças não ficarem muito perto na hora de fazer, porque elas adoram. Ó. Uhul! Fizemos um furinho. É um pequeno furinho. Aqui. O suficiente pra passar um prego. E aí, o que você vai fazer? Você vai ver lá no seu banheiro, aonde tem o revestimento quadriculadinho e vai no meio do rejunte, no encontro, na altura da criança. Coloca a criança na frente, mede ali. Hum, aqui vai ficar bom pra ela fazer a estilete em pé. E aí você vai regular a altura, faz um furinho no meio do rejunte, pelo amor de Deus. Não façam no meio do revestimento, senão cabeças vão volar. E eu não quero ser responsável por isso. Então, lá no meio do rejunte, de preferência no encontro dos rejuntes, mas às vezes os revestimentos são grandes, isso não vai acontecer. Pega um preguinho bem fininho e cuidado também pra ter certeza que naquela parede não vai passar encanamento, tá? Pra não furar o encanamento. Olha bem, ah, desse lado tá o avanço sanitário, vou colocar desse outro lado. Deixa lá um preguinho, coloca. Aí a criança, daí você explica, olha filho, aqui você vai fazer o xixi. A criança não tá muito feliz. Pega o personagem que ela mais gosta, enche de adesivo, pede pra ela ajudar a decorar. Coloca adesivo em tudo quanto é lugar. Criança adora um adesivo. E aí, daí fala, agora a gente vai colocar lá no banheiro e esse vai ser o lugar onde você vai fazer o seu xixi. Fez xixi, você tira aqui, ó, do preguinho, joga no vaso, dá descarga. A criança também gosta muito de dar descarga. Então, fez xixi, joga no vaso, dá descarga. Aí você já lava pra higienizar e coloca de novo ali no preguinho pra ela fazer de novo, pra criança fazer de novo o xixi quando ela tiver vontade. Mesmo assim, o seu filho não está muito interessado. Temos outra solução. Alguns mictórios, mais modernosos, eles têm uma rodinha, uma, como que chama? Uma hélice, que a criança faz o xixi, ele fica girando. Não temos essa tecnologia aqui, né, não vem no sabão em pó, no sabão líquido, nem no amaciante. Então, o que a gente faz? Compre uma bolinha de pingue-pongue, coloca aqui dentro, deixa ela solta e aí fala pra criança, tem que mirar na bolinha. E aí, o que vai acontecer? Na hora que ela faz xixi na bolinha, a bolinha vai começar, ups, vai começar a girar desse jeito, ali dentro, e a criança vai achar divertido porque está fazendo xixi na bolinha. Você pode também, não quero uma bolinha, você pode também colocar um adesivo aqui no fundo e pedir pra criança mirar no adesivo. E aí, ela vai fazer xixi nesse adesivo. E essa é a dica colo de mãe de hoje. Um mictório feito com uma embalagem de sabão líquido ou de amaciante. Depois me contem se ficou muito bom ou se ficou ótimo.